Hoje eu quero apresentar, minha presidenta, dos 13 processos que nós respondíamos na justiça por calúnia e defamação. Já ganhamos dois, ganhamos dois. Ganhamos o de Pablo Roberto e ganhamos também o de Joio do Freitas, que recorreu para Salvador e vai ter que pagar as custas do processo interno de 10 a 12 mil reais, porque caluniou esse vereador e graças a Deus a justiça fez justiça. Aqui também o de Pablo Roberto, que nós ganhamos e o de Pablo, o de Dr. Joio do Freitas, ele recorreu para Salvador e perdeu e agora vai ter que pagar as custas do processo. E quem pariu, Matheus, que balança, já sabe que não pode caluniar esse vereador. Eu quero agradecer a Dr. Vitor Pina, a Dr. Arina Pina, que é os nossos advogados, que juntos fez com que esse processo seja vencedor. Agradecer a todos, agradecer ao Eduardo, a todos aí que sempre têm nos orientado. Eu quero parabenizar o jornalista Edi Santos e parabenizar o Acordo da Cidade. Me emocionei mais uma vez hoje em ver a reportagem do jornalista Edi Santos e do drama daquela família agradecendo ao Acordo da Cidade, ao comandador Dito Cotinho e aos vereadores dessa casa, o vereador Paulão, o vereador Galeguinho, o vereador Pastor Valdemir e o vereador Luiz da Feira, que se ensinem com a campanha do Acordo da Cidade, participar daquela campanha. Os frutos já estão sendo feitos. Glória a Deus. A casa já está sendo levantada, as paredes. Então, glória a Deus, foi uma das melhores ações que nós fizemos. Eu gostaria que outros vereadores que quiserem ajudar, que possam ajudar, a campanha está aberta. A gente fazendo uma coisa dessa, a gente está ajudando aquela criancinha. A criancinha de oito anos que me comoveu ali pedindo ajuda à comunidade para reformar a casa da sua avó, Maria Oraz de Sousa Santos Silva. E, graças a Deus, o trabalho já começou, Edi esteve lá, está fiscalizado. O dinheiro foi entregue a uma comissão mostrando a lesura e a competência do Acordo da Cidade e a construção Galeguinho está sendo feita. Eu quero agradecer, em nome de Deus, a vossa excelência. Agradecer ao vereador Luiz da Feira, agradecer ao senhor Pastor Bodemir, que tem trabalhado nessas casas sociais e nós que estamos juntos, em especial. Passou em todas as emissoras, a gente tem em Feira de Santana muitos empresários, muita gente. Mas ninguém, senhor vereador Paulo José, se sensibilizou com a campanha de uma criança que está vivendo dentro d'água. Aí eu digo assim, cadê a Secretaria da Associação Social? Que tem várias verbas e não fez nada. Eu vou chamar mais uma vez. Atenção do secretário Borges Júnior. Quebra ele, ir lá e construir aquela casa, mas não foi. Esperou o programa Acordo da Cidade, está lá ajudando com campanha, fiscalizando e fazendo uma coisa que é de competência dos poderes públicos. É lamentável que a gente tenha uma Secretaria da Associação Social, minha presidenta Eremita, que não existe. Uma secretaria inexistente. A gente vê uma campanha dessa, onde uma mãe, senhor Valeti, clama por justiça, clama por ajuda. E o vereador Lulinha não ajudou, está mandando cortar a minha palavra. Isso é feio, vereador. O senhor que disse que é o representante do povo, mas o senhor é a verdade. O senhor tem que respeitar o legimento, o senhor tem que acabar. Obrigado.